De quem será aquela cabeça que virou lua? Deve ser de uma menina linda. O corpo dela, essas horas, está lá na casa dela guardado, dormindo, quietinho. Não se finta, ambeiro mansinho. Minha madrinha que fala assim quando vê alguém dormindo quietinho. O corpo da menina nem sonhou que a cabeça está fazendo essas horas lá no céu, toda cheia. Lua, avô, ti... Você tem medo? Lua, avô, ti...